E você, vai lá, isso, mais repetido, vai, isso, essa dó, vem a última da DJ aqui, passa, faz um requinho, é, aqui direitinho, vai recando, vai do pé, vai, lança, bem alto você, e para, e faz um levantamento, perfeito, agora você já começa a lançar pra, pra, pra...